Dianja Iván Revisor Revisoriano Revisor 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 Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado uma vez mais por este convite, em particular à Mafalda e ao Rui Tavares Guedes, pelo privilégio de estar aqui hoje convosco e todas as pessoas que estão lá em casa a assistir. Eu tenho tido ao longo destes anos este enorme privilégio de colaborar com a Visão, não só com artigos, mas também com as edições especiais. E isto tem andado de mãos dadas com a minha paixão por fotografar e mais recentemente também por filmar. Aliás, é de um projeto conjunto da visão com a SIC que nasce algo chamado a Visão de Portugal, que foi a semana de novo atual, que é o Portugal à vista, que passa na SIC. E ao longo destes anos e destas viagens que tenho tido a oportunidade de fazer, uma das questões que eu julgo que é uma questão transversal a qualquer humano, à humanidade, é mais cedo ou mais tarde questionar-nos qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, o que é que nós estamos aqui a fazer. E eu julgo que a melhor maneira de o fazer é fazer uma viagem ao passado, àquilo que era antes de ser aquilo que nós somos hoje, por assim dizer. E então, deixem-me lá ver se não me engano nisto, é para baixo, supostamente. Eu peço desculpa por uma coisa. Eu não tive tempo para ir fotografar o Big Bang, tinha ocupado. E com isto do Covid há estas restrições todas. Portanto, estas imagens que vocês vão ver não são necessariamente ilustrativas de todo o processo de criação do nosso sistema solar, mas estão cá só para suportar esta ideia. Mas há cerca de 13.700 mil milhões de anos, algo absolutamente fantástico aconteceu. Houve o Big Bang, uma explosão enorme, que lançou em todas as direções do nosso universo, tal como o conhecemos, rocha, poeira, gás, e que finalmente, passado algum tempo, se concentrou dando origem àquilo que nós conhecemos como a nossa galáxia, o nosso sistema solar, e por fim, a Terra, que está aqui. Portanto, reparem, não demorou quase nada. Foram só 9 mil milhões de anos, desde o momento da nossa explosão, até que finalmente se formou este pedacinho de Terra aqui a flutuar pelo espaço. E ao mesmo tempo que a Terra ia surgindo várias atmosferas. Nós tivemos vários tipos de atmosfera. Primeiro enriquecida em hidrogênio, depois um bocadinho mais com dióxido de carbono, e atualmente aquela que o conhecemos com oxigênio, e paralelamente a criação dos oceanos. Não só porque apareceram as nuvens, mas também porque havia esta atmosfera que permitia que a água permanecesse no seu estado líquido. Agora, passado um bom bocado de tempo, mais uma vez, foram só mil milhões de anos, graças à atmosfera, graças à água, finalmente estavam reunidas as condições para aparecerem os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos eram unisolares, e apareceram há cerca de 3.500 milhões de anos, e quase nada, foram só mais 3.000 milhões de anos, apareceram os primeiros seres multicellulares. E daí até aparecer as árvores, e logo as florestas, e até os sapos, como vocês aqui veem, foi só há cerca de 260 milhões de anos. De onde os primeiros anos passados, deste sapo simpático de olhos bulgalhados, começou a aparecer na Terra. Ou seja, imaginem, e este é um exercício que eu faço muito, eu tenho um grande problema existencial na minha vida, que é só posso viver o presente e caminhar para o futuro. Portanto, eu não tenho habilidade para ir ao passado, e que é uma coisa que muitas vezes gostaria de fazer. E visitar este tipo de locais, vulcões, por exemplo, ou tribos, ou ver algumas outras espécies que não a nossa, é das pequeninas, ou das poucas maneiras que nós temos de viajar ao passado. E imagine o que seria, eu não sei se aqui alguém já se imaginou, eu adorava estar nesse turbulhão de vulcões em erupção, aliás, eu muitas vezes digo por brincadeira, eu espero que os Açores se despachem a criar uma décima ilha, porque eu adorava lá estar para ver isso acontecer. Mas dentro deste turbulhão, que é a criação da vida e do nosso planeta, nós fomos convidados muito tarde. Nós só aparecemos há cerca de 5 ou 7 milhões de anos, portanto só, os primeiros antepassados nossos que se conseguiram erguer sobre duas pernas e começar a caminhar pela Terra, apareceram. Portanto, nós só fazemos parte desta narrativa há cerca de 0,15% de todo o tempo em que a Terra existe. Já não estou a falar do Universo, apenas da Terra. Então, nós somos, em essência, minúsculos neste conto. Somos uma pequenina poeira no meio disto tudo. Mas sendo uma poeira, somos capazes de coisas extraordinárias. Há cerca de 90 mil anos, ainda não se falava da sobrepesca, que tem sido aqui um dos temas fortes nesta conferência, nós apanhámos o nosso primeiro peixe e pouco tempo depois conseguimos arranjar a forma de lançar as primeiras sementes na Terra e começar a cultivar e tirar sustento daí. Portanto, progressivamente fomos passando de nómadas a sedentários e a partir do momento em que nos sedentizamos, aliás, há um livro engraçado que se chama Macaque Nú, que explica porque nós não temos pelos, agora aconselho a uma leitura engraçada, mas, portanto, alguns neste processo, finalmente conseguimos edificar a primeira cidade. E este é o princípio de uma enorme transformação, da transformação não só da forma como nós nos relacionamos com a Terra, da forma como nós nos relacionamos com os outros seres vivos, da forma como nós nos relacionamos inclusivamente com nós próprios. Ou seja, desde essa primeira cidade até um expoente, uma megalópica como é a Xangai, onde perdemos a habilidade sequer de ver o céu e as estrelas, passamos a ver o rio não como um meio de subsistência, mas como uma forma de transporte entre dois. Portanto, houve uma profunda transformação. de transformação. Portanto, este pequenino pormenor da existência, este pequenino apoio éramos nós, tem esta capacidade incrível de passar de algo assim, e isto já tem uma grande intervenção da nossa, para algo assim, no mesmo país, em pouco tempo. Agora, se tudo isto não fosse fantástico, eu julgo que todos nós temos vários livros que marcam a nossa vida, eu tenho vários, não os posso dizer todos aqui hoje, mas, um dos livros que me impressionou logo na sua introdução, é um livro do Bill Brice, que se chama Uma Breve História de Quase Tudo. E uma das curiosidades, ou das reflexões que ele tem, é mostrar o quão extraordinário é o facto de nós estarmos aqui vivos. Ou seja, o facto, e eu deixo isto aqui, a citação inteira, para quem quiser lá em casa, ou aqui fazer pausa, e depois ler com mais calma, mas o quão extraordinário é nós sermos uma espécie de festa, uma agregação de múltiplos átomos, que estão a lutar a toda hora para nos manter viáveis, para nos manter intactos, para nos mantermos vivos. E essa combinação é absolutamente única. Todos nós somos humanos aqui nesta sala, e tudo, já acho eu, não sei quem já que é algum extraterrestre, mas todos nós humanos, e lá em casa também, mas somos essencialmente únicos, porque esta combinação, a combinação que dá um Joel, uma Mafalda, um Rui, nunca foi tentada antes. E eu julgo que isso é bastante espetacular, e que nos dá o privilégio de nós experimentarmos isto, que chamamos de existência, estar aqui, existir. E eu julgo que isso não é um privilégio pequeno, é um privilégio enorme. Agora, para além disso, e isto eu também acho espetacular, é que nós, para estarmos aqui vivos, nós somos uma espécie de ponta de lança da existência. Porque significa, que desde o primeiro ser unicil solar, até aos nossos pais, nesta longa cadeia que vem desde o início da vida, até este pulminar que somos nós, significa que nenhum dos nossos anos passados foi comido, esmagado, atacado, enfim, não aconteceu nada de muito trágico, antes de ter oportunidade de transmitir aquilo que é o nosso maior ativo, que é o material genético, que transmitido a um parceiro viável, faz com que nós possamos, novamente, estar aqui todos juntos e existir. Portanto, um bocadinho, lembrando-me do meu passado de economia, onde tudo eram números e contas, eu diria que nós somos uma improbabilidade estatística. Não era suposto estarmos aqui. Nada indicava que isto fosse possível. E, no entanto, tratamos por vezes, parece-me, e quanto mais tenho a oportunidade de viajar e de ver outros locais, outras culturas, outras paisagens, umas vezes tratamos bem esse privilégio, outras vezes são tantos. E esquecemos-nos que algumas palavras, e até a forma como abordamos os assuntos, quando falamos de o nosso planeta, quando falamos de salvar o nosso planeta, eu julgo que existe aqui um sentido de apropriação que é um bocadinho excessivo, porque o planeta não é nosso. E o planeta não é só nosso. E pior ainda, eu não acho que o planeta esteja minimamente preocupado em ser salvo. Eu acho que para ele é completamente indiferente, porque ele já viu quatro ou cinco extinções em massa, já foi atingido por corpos celestes que criaram, acredita-se, a Lua. Portanto, as nossas bombas, para assim dizer, seriam brincadeira, comparado com o que o nosso planeta já viu. Portanto, eu acho que nós não precisamos de salvar o planeta, nós precisamos de nos salvar. E precisamos de nos salvar de uma forma muito particular, porque se nos foi dada esta habilidade única de raciocinar, de lermos, de nos informarmos, de tentarmos comunicar com outros, ou seja, esta habilidade única que nós temos, na verdade, reveste-nos de uma responsabilidade que é gigante. Nós não podemos chamar a água do capote e imaginar-nos numa espécie de condomínio gigantesco onde achamos que a nossa casa por si só existe. Nós ocupamos uma pequenina divisão de um grande condomínio que é ocupado por uma série de outras pessoas, por uma série de outros seres vivos, por uma série de coisas inanimadas, mas que fazem parte daquilo que torna possível a nossa existência. E então, eu julgo que, também na nossa agenda, quando nós queremos transmitir uma ideia, quando queremos focar-nos em algo que acreditamos, nada melhor do que juntar as pessoas à volta, perdão, de uma fogueira ou de uma árvore, como aqui acontece. Parece que foi noutra vida, mas em fevereiro deste ano eu estava no Sudão do Sul. Não sei o que é que se passou interessante, algo radical aconteceu, porque o ano estava bem encaminhado em Algures, em fevereiro, tive a oportunidade de ir ao Sudão do Sul. Não sei se conhecem a história atual do Sudão do Sul, não é o sítio mais pacífico da Terra. Aliás, eu quando estava a tentar descobrir a maneira de voar até lá, só via corredores aéreos marcados a vermelho com possibilidade de lançarem coisas para o ar e baterem aviões. Portanto, é uma coisa um bocado preocupante antes de começarmos a viajar, mas o que é um facto é que este país, por ser tão afetado por problemas políticos, militares, de toda a ordem, terrorismo e por aí fora, a verdade é que acaba por ser um sítio incrível para vermos ou para termos a oportunidade de fazer uma dessas viagens ao passado, ou seja, relembrarmos como é que nós um dia fomos nómadas, como é que nós um dia dependíamos só da Terra, ao fim e ao cabo, no presente, viajar ao passado. Então, esta tribo que são os Mundari é uma tribo que basicamente depende do gado. É uma tribo guerreira e nós tendemos a ver a guerra e o conflito como algo negativo, mas não se esqueçam que qualquer sistema para ser mantido precisa de defesas. Nós, neste momento, estamos a lutar contra a Covid e nós estamos a tentar que este inimigo não nos proteja. Portanto, nem todos os inimigos ou batalhas são más, por assim dizer. E, portanto, é uma tribo na Suíça em ser guerreira porque ela precisa de defender algo que é muito precioso para si, que é a gênese e a fonte do seu equilíbrio que é o gado. São pessoas extremamente orgulhosas, com um sentido de pertença muito forte, com uma ligação, como dizia há pouco, muito térrea àquilo que é realmente essencial para garantir isto. O tal privilégio que não há um bocado de falar que é hoje estarmos aqui vivos e eles estão essencialmente preocupados que isso continue a acontecer a cada 24 horas. Ou seja, uma das coisas espetaculares desta tribo é que precisamente nessas 24 horas existe toda uma rotina que permite e que se calhar para alguns de vocês pode ser chocante ou não, já vamos ver, mas toda essa rotina permite que eles basicamente subsistam, que vivam e que vivem numa, fala-se muito de sustentabilidade, não é? E sustentabilidade basicamente é agir de uma forma a que um determinado sistema continue viável, para que isso continue vivo, como nós, não é? O nosso corpo a continuar aqui a carburar, tudo isto tem que continuar em pleno equilíbrio e a ser viável. E então, a rotina é muito simples, começa logo de manhã e as tarefas estão muito bem divididas entre crianças, adolescentes, homens, mulheres, enfim, mas todos contribuem de alguma forma, mas logo de manhã a principal tarefa é recolher as carmentes de vaca. Isso é a primeira tarefa que eles fazem, são recolhidas em contentores ou em cabaças, enfim, o que estiver disponível para o fazer. Vão reparar, aliás, todas as fotografias parecem uma espécie de cenário de Hollywood com fumo. O fumo, basicamente, resulta da queima desses carmentes de vaca, portanto, eles são recolhidos de manhã, são organizados em discos, a luz solar, secas. Portanto, reparem todo o ciclo, seca, depois de estar seco, à noite é incinerado e essa incineração do carmento faz com que haja toda aquela coluna de fumo. A coluna de fumo protege todo o acampamento dos mosquitos que poderiam matar as vacas e os humanos. E como se isso não bastasse, a própria cinza carbonizada, portanto, o escramento carbonizado é depois espalhado pelas vacas e se repararem também pelo corpo das próprias pessoas. Pode parecer uma coisa, se calhar para alguns de vocês um bocadinho, eu não queria usar a palavra, mas nojento, tipo, estranho, como é que se pode fazer isto, mas eu julgo que, apesar disto tudo, foi dos sítios mais limpos que eu vi. O cuidado, o cuidado com a manutenção da limpeza, quando, se vocês imaginarem que todo este chão não é terra, mas sim a cinza carbonizada, o cuidado que existe diário de manutenção da limpeza é absolutamente extraordinário. E por falar em higiene, há rios, é verdade, mas uma das formas de manter a higiene é banharem-se, acreditem ou não, em urina de vaca. E alguns de vocês estão a pensar assim, nunca na vida. Eu não sei se existe aqui alguma senhora, ou senhora que use cremes da marca Uriage, mas vocês sabem, Uriage vem de ureia, a ureia que é utilizada em cosméticos muito famosos, portanto, eles sabem-no, utilizam-no e é bom para tratar problemas de pele, inclusive infecções oculares. Portanto, por muito incrível que isto possa parecer. Outra coisa, mais estranha ainda, mas dentro deste ciclo, portanto, as vacas são tudo para eles, tudo isto é para proteger as vacas. As vacas dão o seu principal sustento de alimentação que é o leite. Aqui um ritual bastante peculiar que é eles basicamente superarem nos genitais da vaca que depois ela reconhece o seu próprio odor e fomenta o processo de lactação para que eles possam beber diretamente da vaca. E novamente nós pensamos assim, isto é horrível, porque nós estamos habituados ao nosso pacotinho de leite para quem bebe leite. Nós temos o nosso mundo todo organizado, já repararam, mas aqui não existem frigoríficos e emissões de gás para a atmosfera, não existe eletricidade produzida por combustíveis fósseis, existem vacas e o produto está ali e tem que ser consumido diretamente. Mais sustentável do que isto é difícil. Se não bastasse e calculo que todos vocês já compraram uma pasta de dentes orgulhosa para ter os vossos dentes mais limpos e brancos, aqui é fácil. Novamente, a pasta de vaca carbonizada, especialmente a mais vermelha, é utilizada porque tem outro tipo de composição mineral, é utilizada para esfregar os dentes e à direita, reparem, a vaca é terriosa que só em o ultíssimo caso é que seria abatida para o consumo, eles cozinham sangue de vaca para ir buscar os nutrientes que não têm naturalmente através do leite. Ok, então, basicamente, toda esta organização social é feita em torno da vaca. Os humanos estão, de alguma forma, subjugados àquilo que é o ritmo da vaca. Quando é que ela vai comprar? Onde é que ela tem comida? Porque é desta simbiose que concordo, é um bocadinho no literal, porque acho que ninguém perguntou à vaca se ela queria trabalhar, não é? Calculo eu. mas a verdade é que uns são o garante dos outros. E, oi, não sei se a física é uma coisa mal. Oi, desculpem. Ok, saltou um bocadinho mais. E, como imagem até final, para terminar isto, várias tribos e comunidades que a visita é ao longo do tempo, de alguma forma vamos sempre com um certo preconceito. Eu acho que nós analisamos o mundo à luz daquilo que é o nosso. E esquecemos que a tolerância, que é a capacidade de aceitar a diferença e a capacidade de saber que a nossa forma de viver não é mais correta e eu adorava estar na vossa cabeça à medida que eu fui mostrando as imagens para perceber o que é que vocês pensaram, mas essa capacidade de perceber que nós não temos necessariamente o caminho e se nós achamos esquisito que alguém esfregue os dentes daquela forma, o que é que acharão outras pessoas de nós quando nós largamos cargas inteiras de poluentes para o rio abaixo? Ou seja, o que é que essas pessoas pensariam de nós? Nós, os organizados, não é? Nós que julgamos que tudo está a ser feito da melhor forma. E esta imagem, eu termino com ela, que é a perfeita comunhão. Uma vaca que é utilizada como sofá e ela está tão em paz com os humanos que vivem com ela que se deixa simplesmente estar. Se ela se sentisse de alguma forma ameaçada, ela seria a primeira a sair dali, até porque não sei se repararam no tamanho das vacas e no tamanho dos chifres anormalmente grandes. Agora, para não terminarmos... Ah, já agora, um paradoxo. Não sei se repararam, em nenhuma destas imagens viram azul ou verde. Não é? É um paradoxo. Nós estamos a falar de sustentabilidade e pelos vistos a sustentabilidade é possível mesmo em locais onde não há pinta de verde ou de azul. E nós temos, por enquanto, nós temos, nós não somos, não temos que passar por isto. Mas pronto, para terminar numa nota mais positiva e alegre, termino apenas mostrando-vos um pequenino vídeo que eu adorava que fosse mais comprido e que incluísse algumas das coisas que eu e a Magali tivemos a oportunidade de fazer recentemente, mas que é uma breve viagem pelo vosso mundo, por aquilo que é o mundo que eu tive a oportunidade de visitar e espero eu que vos dê uma perspectiva bastante forte de que realmente urge preservar isto. Novamente, não para salvar o planeta, mas para nos salvarmos a nós e para continuarmos a ter este imenso privilégio que é gozar desta improbabilidade estatística que é estarmos aqui hoje vivos a falar uns com os outros e a trocar ideias como têm acontecido magnificamente ao longo de hoje e de ontem. e aí O que é isso? 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 O que é isso?